Boa tarde, o Jornal da Tribuna está no ar. Um dos criminosos mais procurados da região foi preso ontem pela delegacia anti-sequestro. Ele planejava um novo crime quando foi encontrado pelos policiais. Foram vários dias de investigação até a polícia encontrar Félix Ribeiro Gomes, de 35 anos, se preparando para sequestrar um empresário no centro de Santos. O Félix Ribeiro Gomes é um criminoso de origem do Guarujá, que já é bastante conhecido nos meios policiais. E ele estava sendo investigado pela delegacia anti-sequestro pelo envolvimento no sequestro ocorrido alguns meses atrás no município de Guarujá. Dentro das investigações, nós sabíamos que hoje ele estaria pelo centro de Santos visando a prática de um outro sequestro ou algum tipo de crime. E ele estava sendo monitorado. Nas mediações da Rua do Comércio foi dada a voz de prisão. Félix estava neste carro com placas de tanhaém. Mas no meio do caminho, um dos pneus furou. Mesmo assim, ele continuou a fuga. Ele tentou reagir, fugiu dos policiais. Iniciou-se uma perseguição bem árdua. Essa perseguição teve início na Rua do Comércio. Ele seguiu em direção à barca que atravessa para o município de Guarujá, pelo centro. Dali, ele ainda conseguiu pegar um táxi e seguir para o bairro do Gonzaga, onde nós logramos capturá-lo na Avenida Floriano Peixoto, dentro de um café disfarçadamente. Um casal que foi sequestrado em Guarujá no início do ano, reconheceu Félix como um dos autores do crime. De acordo com a polícia, ele também é suspeito de ter participado da morte de dois policiais militares aqui da região. Ele está sendo suspeito de alguns atentados praticados contra policiais militares aqui da região. Um atentado praticado no município de Guarujá, no ano passado, e um atentado que ocorreu recentemente no bairro do Imbaré, e ali tem o Imbaré aparecido em Santos também, ele também é suspeito desse caso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto